Esqueceram de mim, o alace da base, é o mais limpeza, imerso na voz, é o banco, o rato Chato, né? É o Matuto, tá malecinha, nós tudo disse o ei, passou na PNA, nós cama mesmo porque gosta de ostentar, jamais amiguinha pra formar pato pra pato, pega a carga do hélice internado meu barrado, eu tô uma safada falando que tá de cara, botei o tof, tof, ela ficou muito louca, bota pra nós da PNA, miséria Eu quero os da PNA porque os pirra é louco mesmo, fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo, me internei no L, fiquei muito lombrada, toda molhadinha pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo, me internei no L, fiquei muito lombrada, toda molhadinha pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo, me internei no L, fiquei muito lombrada, toda molhadinha pedindo tapa na raba, nós tudo disse o ei, passou na PNA, nós cama mesmo porque gosta de ostentar, jamais amiguinha pra formar pato pra pato, pega a carga do hélice internado meu barrado, eu tô uma safada falando que tá de cara, botei o tof, tof, ela ficou muito louca, bota pra nós da PNA, miséria Eu quero os da PNA porque os pirra é louco mesmo, fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo, me internei no L, fiquei muito lombrada, toda molhadinha pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo, toda molhadinha pedindo tapa na raba Toda molhadinha pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo, me internei no L, fiquei muito lombrada, toda molhadinha pedindo tapa na raba, toda molhadinha pedindo tapa na raba, toda molhadinha pedindo tapa na raba Fudeu a minha enxota e deixou, foi tudo ardendo, me internei no L,っていう am�� Aúde A procure a feira a bota nas pina, foi tudo ardendo, me internei no L, a gente se torna, me internei no L.O, Demora e viamos, foi tudo ardendo Obrigado.